Olá, estamos iniciando o programa Teorema pelo OXTV, parceira do Canal Futura. A proposta do Teorema é sempre apresentar uma questão a ser discutida, proposta, enfim, uma questão a buscarmos soluções ou ao menos pistas de como resolver, como entender melhor. Hoje nós contamos com convidados mais uma vez para o nosso programa, temos aqui como especialistas no assunto a professora Gisele Mendes Pereira, professora da área do Direito da Universidade de Caxias do Sul, temos ainda a presença do Andrei Felipe Valandro, o Andrei vai nos contar também a sua experiência e ele é formado em Direito e atua na área criminal. Tem algo muito importante a trazer uma contribuição interessantíssima, sem dúvida, para o programa de hoje. Contamos com a nossa banca de estudantes aqui, que sempre nos ajuda a refletir, a perguntar, a também propor questões dentro do tema. Nós contamos com a presença da Juliane Iscariotti, que é mestranda em Filosofia e também formada em Direito. E do Serviço Social, estudante de Serviço Social, Ana Kellen Talpias, que também irá contribuir no programa de hoje. E vamos à questão fundamental, à proposta de discussão do Teorema de hoje. A prática punitiva de toda a sociedade passa constantemente por transformações, segundo a realidade política e economia vigente. O nosso sistema penitenciário parece equilibrar-se entre o abandono por parte das autoridades responsáveis e o isolamento e preconceito da sociedade. Afinal, qual é o problema do sistema prisional brasileiro? Afinal, qual é o problema ou quais são os problemas do sistema prisional brasileiro? Convidados, professora Gisele, iniciando a discussão, qual é o grande problema do sistema prisional brasileiro? Eu vejo problemas no plural. Certamente. Tem vários. O mais grave deles, e até pelas informações que foram postadas antes, é a questão do trabalho. Eu entendo que o trabalho tem que começar dentro, enquanto o apenado está cumprindo pena, ele tem que sair já com uma profissão, ele tem que apresentar um currículo. Então, ele já tem que sair dali profissionalizado e em condições de ingressar no mercado de trabalho. Esse eu vejo como um grande problema do sistema. Essa semana ainda eu estava aqui na penitenciária industrial, aqui de Caxias do Sul, e observei que eles estão com oficinas em culinária. Então, a ideia é formar, já preparar alguns dos detentos para que possam sair e já ter o emprego. Achei fabulosa essa iniciativa aqui da penitenciária. Sem dúvida. Naquela e Juliana vão preparando as questões, fiquem prontas aí, que em seguida vocês me ajudam a entrevistar os nossos convidados. Eu disse antes, na abertura do programa, que o Andrei traz uma experiência muito importante. O Andrei é formado em Direito aqui pela Universidade de Caxias do Sul, atualmente exerce a profissão na área criminal, mas ele passou pela experiência de quem viveu dentro do sistema prisional brasileiro. Andrei, essa questão do trabalho, por exemplo, que a professora Gisele coloca, você também acha que é uma das questões fundamentais a partir da tua experiência? Bom, eu acho que é primordial. O trabalho interno em si, aliado à educação, daria uma melhor capacitação profissional ao ingresso quando saísse do sistema. E o que se vê de trabalho interno hoje, dentro das casas prisionais, eu falo pelo Estado do Rio Grande do Sul, é para uma meia dúzia de apenados. Costurar a bola e montar prendedores, para mim, não é... Aquilo ali é uma ocupação. Trazer um trabalho... Que dê uma profissão. Exato, capacitado, não existe. Não existe. Existem casos isolados aqui no Estado, em penitenciárias moduladas, na região metropolitana, que existem trabalhos, como a professora falou, culinária, esse tipo de coisa. Mas nada de grande monto. Sim. Falta extremamente o Estado investir nessa questão. Andrei, depois você volta, principalmente na questão, ok, às vezes até tem um trabalho ou tinha uma profissão, há um aprendizado, mas como a sociedade, como é acolhido esse ex-detento, esse que cumpriu a sua pena, e volta para a ressocialização. Ana Kellen, você é estudante de serviço social, qual é a questão que você traz até a partir dessas colocações primeiras dos nossos convidados? Por favor, pegue o microfone. Que questão você traz a partir... O serviço social tem um papel muito importante, acompanha muito esses processos, não é? Então, vendo as colocações que vocês falaram, isso me remete a uma questão que eu acredito ser bem importante na área de segurança pública, que é o fato de não existir uma política pública que regulamente esse direito social, no caso, o direito à segurança. De que forma o fato de não haver a política pública, isso pode interferir na garantia desse direito, que é a segurança para a população. Eu acho, eu parto da perspectiva que o sujeito, ele não tem uma necessidade só, ele tem várias necessidades, e por isso, quando ele entra no sistema prisional, ele precisa da educação, ele vai precisar da saúde, ele vai precisar do trabalho. Então, isso diz das diversas necessidades que o sujeito tem e também daquilo que a política de segurança, ela é incompleta, né? Ela tem, ela abrange a uma, ela vem para suprir uma necessidade. Sim. Então, de que forma, o fato de não haver uma política social, isso acaba prejudicando a garantia desse direito. Ok. Passa o microfone para a Juliane. Juliane, você é formada em Direito, atualmente mestrando em Filosofia. Que questão você traz, uma mais de fundo, mais filosófica para isso? A prof. Gisele comentou a questão do trabalho, mas além dessa questão, eu colocaria a questão da dignidade humana, né? Emanuel Kant, que foi um filósofo alemão, que morreu no século, no início do século XIX, ele dizia que toda pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo. Ou seja, toda pessoa tem dignidade. Ora, se toda pessoa tem dignidade, então os presos também têm dignidade. E essa questão parece que se esvai, tanto pelo lado da sociedade, que parece não entender que os presos têm dignidade, quanto do próprio sistema, né? Pela superlotação e pelas condições de salubridade do cárcere, né? Certo. Quem gostaria de reagir primeiro a essas colocações? Gisele, pode ser? Posso. Eu concordo com a Juliane em tudo, realmente a gente vê que é multifatorial. Sem dúvida nenhuma, quando o preso ele trabalha, é uma das nuances da dignidade da pessoa humana. Nenhum de nós aqui entende como é que se pegam pessoas para cumprir pena e se amontoa em determinado local em total desconformidade com a própria lei de execução penal. Então, a ideologia do sistema, ela é bem feita, pensou-se uma excelente lei de execução penal, mas falha o Estado, falha a sociedade e, em alguns casos, falha a família. O que a gente observa? Quando nós estamos trabalhando questão de presos e presas, detentos e detentas, questão de gênero, os masculinos, a família ainda costuma manter um contato com eles, então pelo menos a família apoia. Quando a questão é feminina, os maridos, namorados, noivos, geralmente abandonam. Então, a gente tem um problema maior ainda se nós estamos falando de gênero. Agora, é importante que o Estado tenha um olhar diferente para todas as questões, superlotação, questão de metragem, quanto tem por metro quadrado, mas eu vejo o trabalho como uma possibilidade dessa pessoa realmente se inserir, se reinserir. Algumas vezes, inserir, porque ela não teve nenhuma socialização, e em outras situações, reinserir, quando ela já era socializada e houve um problema. E vejo que o Estado, ele falha. Ele falha, então ele não prepara essa pessoa. Aí, quando nós pensamos em finalidade da pena, hoje no Brasil, na imensa maioria, é apenas a finalidade do castigo. Você errou, você vai pagar. Só. O restante não existe. Andrei. O que a professora fala remete à vingança. A sociedade hoje está enraizado no sentido de que tem que pagar, mas tem que pagar da forma cruel. E isso acaba atingindo preceitos fundamentais, que estão na Constituição, como a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, direitos legais reconhecidos, que existem tanto na Constituição, como a própria lei de exibição penal, são deixados de lado. Exatamente. São renegados. E quando se toca nesse assunto, vem a questão de direitos humanos. A sociedade, sempre quando ocorre algum crime grave, porque os direitos humanos só defendem os presos e tudo mais. Só que aí que está. Os direitos humanos, eles são direitos universais. São para qualquer do povo, desde o empresário e, quiçá, principalmente do apenado que está preso. E o que ocorre nesse sentido? Quando ocorrem crimes graves na sociedade, sempre vem o debate de pena de morte, de trazer penas mais graves, leis mais pesadas. E isso só acaba... Redução de idade penal. Exatamente. Está agora, no momento, esse é o assunto. Isso aí só acaba brutalizando o sistema. E eu acho assim, o dia que a lei de execução penal não precisa ser mudada. Para mim, ele é excelente. É uma lei de 1984. O dia que o preso cumprir todos os deveres que tem ali, principalmente a disciplina, e conceder todos os direitos que ele tem, combinado com a Constituição Federal, vai ser uma beleza o sistema carcerário no Brasil. Enquanto não houver isso, vai ser esse caótico sistema que nós temos. Inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul, que tem a pior penitenciária do Brasil e talvez a América Latina, que é o presídio central. Presídio central. Quantos apenados tem lá? Tem mais de 4 mil. Mais de 4 mil. A capacidade seria para... Eu acho que uns mil, mil e pouco. É uma penitenciária de 1956, porém. É um caso vergonhoso, na verdade, para o nosso Estado. Qual é o problema do sistema penal, do sistema prisional brasileiro? É a nossa interrogação, como temos, como símbolo do programa Teorema, né? O ex-saltou e virou um ponto de interrogação, ao mesmo tempo uma espécie de árvore que simboliza conhecimento, que simboliza a vida, que simboliza proposições. Encerramos com a fala do Andrei, o bloco anterior. E vamos à nossa banca aqui, que reflete as questões. Ana Kellen, você gostaria de colocar alguma questão para o nosso debate? Por favor, o microfone e pode falar. Eu gostaria de contribuir naquilo que a gente já vinha discutindo. A questão que eu acho que nos pega muito enquanto cidadão, que é a questão da lógica do não direito, né? Eu acho que... O que é a lógica do não direito? A lógica do não direito é que eu tenho direito, mas o outro não tem. E eu acho que isso vem da cultura política do Brasil, né? Da questão de não haver direitos, né? Mas também eu acho que isso se potencializa, principalmente quando se trata de uma pessoa que cometeu algum crime. Então, eu acho que isso nos pega muito e não nos deixa muitas vezes discutir sobre essa questão que está bombando, que é a questão dos problemas do sistema prisional brasileiro, e também discutir a questão da segurança pública. Porque nos incomoda muito, enquanto ser humano, enquanto cidadão, o fato da gente hoje não ter segurança, né? Mas também a gente não nos permite discutir, porque a gente leva para um lado que é individual. Parece que é problema do ser humano ele cometer um crime, não é problema dessa sociedade, né? Que nos leva a fazer isso muitas vezes. Ok. Juliana, você quer aproveitar o embalo e já também colocar? Pode ser. Eu gostaria de perguntar para a professora Gisele e para o Andrei, como é que eles veem essa possibilidade do Brasil ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em virtude da questão penitenciária, principalmente do presídio central que foi mencionado antes? Posso? Pode. Por favor. Juliane, algumas vezes as medidas ou as coisas só funcionam se for imposta uma penalidade, se for com força. Em relação à questão das mulheres, durante séculos, as mulheres morriam, apanhavam em casa e não acontecia nada. E o que se dizia, né? Mulher gosta de apanhar e outras falácias iguais. Não se mete na vida de mulher, ninguém bota a colher. Exatamente, em vida de mulher, ninguém bota a colher, virou adagio popular isso. E aí o que aconteceu? Nós somos penalizados, mudou a lei e se tem uma lei que funciona no país, se tem medidas que funcionam, sabe disso, é a lei Maria da Penha. Então, inclusive essas medidas protetivas, elas vêm sendo ampliadas para outras áreas, né, André? Exato. Porque elas efetivamente funcionam. Então, eu acho excelente. Tudo que venha mexer com o sistema ou com as discussões sobre o sistema, eu acho fantástico. Acho que se nós estamos estagnados, nós Estado, nossa sociedade, se nós estamos estagnados, que bom que venha um olhar de fora, coloque o dedo na nossa ferida e diga, vocês têm que tomar uma atitude. Porque são seres humanos. E assim, olha, o que a gente tem que fazer em relação à segurança pública, que é a preocupação, não só da Ana, mas de todo mundo? Prevenir e reprimir. São as duas coisas. Então, nós temos que prevenir para que fatos semelhantes não aconteçam, para que as pessoas que ainda não praticaram crimes graves, que não passem para crimes mais graves, como é que se faz isso? Educação, família, escola, esse é um conjunto de medidas que a gente percebe até a intenção do governo, né? Ver que agora as crianças, a partir de quatro anos, elas vão para uma escola. Então, há uma perspectiva de melhora em relação a isso. Aí, em seguida, nós temos a questão da repressão, que é o pessoal que está no sistema hoje. Então, quando vem alguém de fora e diz, vocês não podem fazer dessa forma, acredito que finalmente modificações vão acontecer. Perfeito. E pior do que está, não fica. Então, vai ser para melhor. Andrei, aproveitando as questões colocadas, talvez a Dana Kelly, mas somando um pouquinho, a reação da sociedade, né? Esse processo de reinserção que você passou também, sabe como é que é. E é uma informação que ela corre muito, às vezes até em redes sociais. Um preso custa tanto, um estudante custa tanto. E às vezes a gente olha, quem quiser olhar algumas fotografias, inclusive dos presídios e propriamente do presídio central, tem acesso, você depois pode citar isso. Será que isso é real ou isso se perde na burocracia também? Mas há a reação da sociedade que, diante de não direitos, também parece que concorda. É uma questão um tanto homogenizada nesse sentido. Bom, só para pegar um gancho na colocação da professora. É vergonhoso e será vergonhoso para o Brasil sofrer uma penalidade da Organização dos Estados Americanos, que é onde tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu acho que demorou eles representarem. Até porque, se olhar, são oito associações. Inclusive, tem a Júris, a Associação do Ministério Público e outras tantas. Eu acho que eles demoraram um pouco. Porque troca governo e só joga o problema para outro governo. E dizem que vão demolir o presídio central e continua aquela situação. O que eles fazem é dar uma maquiada na estrutura e toca mais preso para dentro. E quando tiram do presídio central que interditam, eles jogam todos no complexo de charqueadas. Que são quatro penitenciárias super lotadas. Já a CUI, a PASC, a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas e a Penitenciária Estadual de Charqueadas. Em relação à sociedade, eu acho que a sociedade é inerte. E quando não, que nem a colocação da acadêmica... Ana Kelly. Ana Kelly. Conivente. Tipo assim, ninguém quer acolher. E quando alguém tenta acolher, sempre vem aquele outro e diz assim, pega para você então. Ninguém quer dar emprego para egresso do sistema. E o que ocorre no sistema que eu acho absurdo. Eu já falei até para magistradas aqui do município e em Porto Alegre também eu já falei. O preso que está no regime fechado tem que conseguir um emprego quando está preso para progredir para o semiaberto. Ou seja, que nem a professora estava falando, aquele que tem uma família, uma mãe, um pai e uma esposa, vai correr atrás do emprego para ele. Que tem que trazer toda uma documentação para ser analisado pela direção da casa prisional, depois o Ministério Público, para depois ter decisão final da juíza ou do juiz da várias execuções criminais. Ou seja, o apenado que está preso vai ter que conseguir um emprego. O empresário não dá, não dá emprego nesse sentido. E o que acontece nas cartas de emprego daí? É o mercadinho do vizinho, a lavagem ali da esquina, a reincidência está aí, é o Estado que empurra a reincidência. O apenado sai lá de dentro sem nada, sem perspectiva nenhuma, sai para a rua, em cartas de empregos, às vezes, não lícitas. E não há nenhum incentivo também, como falava, não lembro se foi a Ana Keren ou a Juliana, uma política pública nesse sentido que possa dialogar até com a iniciativa privada. O que há, eu sempre falo casos isolados, ainda bem que existe aqui em Caxias do Sul, um convênio da SUSEP junto com a CODEC. Apenados que não têm carta de emprego, que não conseguiram essa mágica de conseguir obter um emprego quando estava preso, são levados para a CODEC e fazem as limpezas das ruas aqui da cidade, com capinagem e tudo mais. E eu acredito que tem mais, deve ter mais um e outro convênio aqui em Caxias. Sim, mas falando globalmente, é uma questão ainda muito aquém da solução. Muito aquém. Sra. Gisele. Concordo com tudo que o Andrei disse, ele vivenciou essa dificuldade. E como professor e como advogado, que eu sou advogada criminalista também, realmente as cartinhas que vêm é do mercadinho, é da padaria da esquina, é do primo, do irmão. Se são reais ou não, não se sabe. Muitas vezes é somente para progressão de regime. Agora, existem alternativas, desde que se queira. Tem que começar com o Estado. Por exemplo, preparar essas pessoas para que sejam autônomos. Micro empreendedorismo, palavra difícil de ser pronunciada, mas que funciona. Na televisão, mas vai. Pelo menos na televisão. Mas se a pessoa, ele sai com uma profissão, olha, marceneiro é uma profissão muito valorizada. Sem dúvida. Pedreiro, gesseiro e eletricista e outras coisas. Há uma demanda de mercado forte. Há uma demanda muito grande para essa área de serviço. Por que não preparar essas pessoas, faz um CNPJ, realmente ressocializar. Ele sai sem precisar de outras pessoas para que forneçam essa cárcel de emprego. Ele sai em condições de se empregar. Se tivéssemos que resumir numa expressão, como resposta à grande questão, o que a senhora diria? Trabalho e educação? Aí que está. Se nós estamos falando em prevenção, educação. Se nós estamos falando em repressão, preparar essa pessoa, trabalho. Começando pelo Estado. Só quero lembrar em 30 segundos. O próprio Estado discrimina quando exige certidão de antecedentes negativos em todos os concursos públicos. Se eu vou fazer um concurso para a codeca, eu preciso de uma carta dizendo que eu não pratiquei nenhum fato ilícito. Exato. Então, começa com o Estado. Que deveria ser um espaço. Deveria. Aí o Estado discrimina, a sociedade repete. André, para encerrar. Para encerrar. O que a professora citou agora, da certidão dos antecedentes criminais. Eu sofri com isso, nossa, foi, eu lembro agora, foi mais de uma dezena de empresas. Deu ter que fazer uma semana de testes, vim o supervisor. O supervisor tão excelente de um rapaz. Chegava na hora da documentação. Então, que pena que tu é um egresso do sistema. Não tem vaga para ti. E os maiores grupos metal mecânicos aqui da região, as maiores empresas, fecharam as portas para mim. E eu que quis mudar. Imagina quem quer reincidir ainda, né? Sim. Sem dúvida. O assunto não se esgota. A pergunta é complexa para ter uma resposta única. Mas, certamente, a contribuição de vocês serve para esclarecer ainda mais os nossos telespectadores dentro dessa problemática que envolve a todos nós como sociedade. Obrigado, André. Obrigado, professora Gisele. Obrigado, Ana Kelly. Obrigado, Juliane, pela presença e pela participação. O Teorema volta na próxima semana com outro assunto para o debate. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.